Galera, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, mas dessa vez a gente tem um objetivo muito, muito legal, né? Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não deixou o likezão, deixa o likezão pra me trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, fechou? Olha só, gente, basicamente hoje estamos aqui em um mapinha chamado Simbúrbia, aonde basicamente a gente se transformou em um prefeito e a gente vai ter que construir uma cidade do zero, né? Olha só, eu tenho que interagir com esse carinha aqui, ó, que basicamente ele é o cara que vai me ajudar e vai me dar dicas, né? Ó, vamos ver o que ele tá falando ali, ó. Olá, por que está gritando? Por que estou gritando, na verdade? Eu dei errado. Bem, é porque você está aqui, nosso novo prefeito. Viva! Ó, realmente eu sou o prefeito, né? Ó, juntos faremos uma cidade grandiosa, no entanto, tudo começa do zero. Beleza, gente, então vamos lá daquele jeito, beleza, aqui ó, essa aqui é basicamente a nossa prefeitura da cidade, né? E basicamente, gente, ali do ladinho eu tenho 50, na verdade 500 mil de renda, né? Isso significa que eu vou ter que transformar essa área aqui, ó, gigante, em uma cidade totalmente populada, galera. Vai ser muito legal mesmo, mano. Então vamos lá, ó, primeiramente preciso falar com esse carinha aqui, ó. Como cheguei aqui tão rápido? Não importa, olhe para esse espaço enorme. Eu já olhei. Ah, uma fonte, ó, há uma fonte natural lá. É, tem uma coisinha azul no topo dela, você deve demolí-la. Ah, beleza, meu Deus do céu, ó, já peguei aqui a parada para eu me demolir o lote, ó. Ah, está ali em cima, galera. Aquilo ali a gente precisa demolir para construir uma cidade plana aqui, né? Só que aqui está, ó, no meio desses mapinhas a gente consegue encontrar aqui, ó, algumas coisinhas que são moedinhas que a gente pode utilizar para comprar algumas outras coisas aqui, né? Ó, nossa, está cheio de moedinha, na verdade, cara. Deixa eu pegar aqui, ó, pega a moedinha para mim, filho. Pega a moedinha para mim que isso aqui depois vai virar tudo renda, tudo renda para o do Paulo aqui, ó. Vamos lá, ó, demolir lote, ok? E pum, demolir. Gente, meu Deus do céu, mano. Bom trabalho, volte para falar comigo na prefeitura. Ok, falar com assessor aqui, ó. É, na verdade, eu não consigo clicar aqui, mano. Preciso ir lá falar com ele mesmo. Tá, tudo bem, tudo bem, ó. Beleza, ó. É... Que estrondo, demolir coisas é divertido. Fizemos isso porque há alguma saída de ar térmicas naturais. É... Podemos usá-la para gerar energia aqui. Caraca, galera, a gente vai conseguir criar o nosso primeiro lote, que vai ser literalmente ali onde eu demolir, né? E vai ser um lugar onde a gente vai conseguir ter energia, né? Porque uma casa não funciona, na verdade, não funciona uma cidade sem energia, né? Então, aqui, ó. Construir uma usina elétrica, velho. Beleza, gente. Olha isso que louco, mano. A nossa casinha, na verdade, a nossa cidade está dando origem, mano. Olha que top, maluco. Nossa, mano. Louco, galera. Usina criada com sucesso. Ó, eu gastei 15 mil. E agora eu tenho só 200k de dó. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, tudo bem. Pelo menos a nossa cidade, ela começou a existir, exatamente. Agora, a gente precisa aqui, ó, voltar pra cá pra conversar com o nosso assessor aqui, ó. Uau! Agora toda essa área tem energia. Você pode ver a área que ela cobre no mapa do seu inventário. Aliás, agora é uma boa hora para recomendar que você coloque em sua mão secundária. Ah, pera. Como que coloca na mão secundária? Ah, é aqui, ó. Coloquei. Nossa, galera. Olha ali que legal, mano. Dá pra ver realmente a usina elétrica ali, ó. Tá, agora... Ah, a gente vai ter que começar a construir. Entendi, ó. Agora você coloca em sua mão secundária e um pequeno completamente escudo... Tá, tá. É, basicamente isso, gente. Agora, ó, essa área aqui inteira é aonde tem energia. Então, a gente tem que começar a criar a nossa cidade aonde tem energia, né? E como ali é uma área meio que de usina e tudo mais, eu quero fazer... Começar a construir a nossa cidade um pouquinho pra cá, velho. Porque ficar muito perto ali das usinas é meio ruim, né? Meu Deus do céu. Então, vamos fazer exatamente aqui, galera. O nosso primeiro lote. Ah, ativar sua posição de lote. Ok? Ativei. Beleza, beleza, beleza. Coloca esse aqui agora. E agora, o que que eu... Menu principal. Calma. Coloca aqui. Ativar. Ativa sua posição é tipo de lote. Ela ajuda quando a sua cidade ficar muito grande, porque tudo ficará codificado por cores. Nossa, que da hora! Tá, ó. E essa aqui? Essa... Tá, tá. Basicamente, gente, a gente precisa continuar falando com o nosso assessorzinho aqui, ó. Agora que você já brincou um pouco com o mapa, você pode zonear sua primeira área residencial. Você precisa de zonas residenciais para os cidadãos morarem. No entanto, mantenha longe das usinas de energia. Eu falei, tá vendo? Eles não gostam da poluição. Os cidadãos demorarão um pouco para construir os seus lotes. Para... É, tá, tá. É basicamente isso, gente. A gente vai conseguir construir aqui, ó. Nossa primeira casa, que é a zona residencial. Como eu disse, tem que ser um pouquinho longe. Então, a gente vai gastar aqui, ó. 15 mil. E essa aqui é a nossa primeira coisinha, mano. Agora sim o jogo começou de verdade, gente. Que tá ali do lado, ó. Menos 15. E a gente agora tá com 185 mil de grana, mano. Meu Deus do céu, velho. Perfeito, gente. Perfeito. Deixa eu vir aqui falar com esse maninho aqui agora, ó. Em seguida, seus cidadãos vão querer um lugar para fazer compras. O valor do proprietário dessas zonas comerciais aumentarão enquanto estão próximas às zonas residenciais. Ok, beleza. Entendi. Então, a gente tem que criar meio que um lugar aqui para a gente legal, né? Aqui, ó. Para meio que construir. Bom, exatamente aqui, moleque. Olha só que irado, gente. Mano, construir... Ah, ó. Desse lado aqui vai ficar como se fosse a casa dos cidadões da nossa cidade, né? E aqui vai ser onde eles vão comprar meio que as coisas, né? Tipo, fazer compras. Fazer compras. Exatamente, velho. Caraca. E olha ali no mapinha, gente. Como que tá ficando a nossa cidade, né? No caso, tá pra construir. Podia me ajudar a construir mais rápido, né? A terceira zona é a industrial. Essa zona é complicada porque rende mais dinheiro, mas tanto a zona comercial quanto a residencial não gostam de estar ao lado dela. Ah, tá. Tá, tá. Por causa de poluição. Tá, entendi, entendi, entendi. Tá, eu tenho que fazer uma... Eu não posso fazer do lado, né? Então, eu acho que eu vou fazer exatamente aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Vou ter que fazer... Nossa! Outra indústria! Não, vou fazer longe. Vou fazer longe aqui, velho. Vou colocar exatamente aqui, gente. Pô. Beleza. Coloquei e aqui vai ficar a outra indústria, né? Que essa aqui vai ser a área de indústria e ali pra lá vai ser a área comercial nossa e também residencial, velho. Meu do céu! Mano, que legal, mano. Que mapinha show de bola, mano. Tá, você conseguiu. Suas primeiras zonas estão no lugar. A única coisa que resta é fazer... Ah, tá. A gente vai aumentar a velocidade do jogo. Agora sim, gente. Agora sim, ó. Vamos aumentar aqui, ó. Velocidade de bebê zumbi. Isso significa que as coisas vão construir mais rápidas, gente, ó. Pera. Ai, meu do céu. Eu... Eu acho que eu cliquei... Calma. Velocidade de lama. Ó! Olha as coisas indo, gente! Olha eu construindo! Mano, que louco! A nossa cidade começou da origem. Ó, essa aqui só a primeira barraquinha e tudo mais. A gente vai vender comida aqui, ó. Food e tudo mais. Aqui são as primeiras áreas residenciais onde as pessoas estão morando. E por enquanto eles estão morando meio que... Como que eu posso dizer pra vocês? Ih... Ai, eu esqueci até o nome desse negócio aqui, velho. Mas casinha. É um trailer. Trailer. Exatamente, ó. E ali foi criado basicamente o que eu achei que ia criar, mano. Ó, que é a nossa outra usina, galera. Só que tem um porém, ó. Acontece poluição. Então, a gente como prefeito, a gente tem que ajudar aqui, ó, a manter a coisinha limpa aqui. Não pode ter poluição, mano. E olha lá, galera! Tá aumentando, mano! Que louco! Ó, 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 ó! A primeira casinha! A nossa primeira casinha! Nossa, que irado, filho. Deixa eu ver se tem alguém aqui, ó. Oi, prefeito! Estou escrevendo o livro sobre prédios. Mano, olha isso aqui, galera! Tudo tá crescendo, mano. Calma aí, deixa eu colocar na velocidade de panda aqui, porque isso tá indo muito rápido. Tá indo muito rápido. Calma aí que a nossa casinha tá dando origem muito rápido, ó. Calma, tem poluição aqui. Vamos ver, ó. Opa, poluição aqui. Pera, pera, pera. Eu tenho que manter a nossa cidade da hora, mano, porque a gente tá com pouquinho dinheiro. Nossa, olha esse lugar! Que top! Tá, a gente tá com pouquinho dinheiro, gente. A gente tá com 65 de grana, mano. Só 65. Mano, olha isso aqui, mano! O que que tem aqui? Deixa eu ver. Deixa eu clicar. Ah, não tem nada aqui. Não fala comigo, né? Tudo bem, tudo bem. Beleza, tá tranquilo, filho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma sujeira por aqui. Eu vou ter que voltar exatamente nesse lugar aqui, mano. Porque aqui, provavelmente, é o lugar que vai acontecer mais poluição, né, mano? Meu amigo do céu, ó. Meu Deus do céu. Tá, vamos aumentar então aqui, ó. Velocidade de bebê zumbi. Tudo vai acontecer super rápido, gente. Meu Deus do céu. Ó, olha a nossa cidade dando origem. Poluição, pega aqui. Opa, mais poluição aqui. Meu Deus! Meu Deus! Que? Calma! Calma! Ficou de dia, porque a gente aumentou velocidade. Coloquei velocidade de lhama. Tranquilo. Caraca, velho, que legal! Olha isso aqui, mano. A gente já tem uma casinha. Tenho sapatos para você, prefeito. Eu acho que você vai ficar muito bem. Tudo bem, gente. Mano, não dá nem tempo de ler, porque as negócios aqui, ó, acontecem muito rápido, ó. Loja de brinquedos e tudo mais. Aqui, meio que esportes. Beleza. Aqui é uma casa de slime. Nossa, que legal, velho. Ô, na moral, ó, coisinha de comer aqui. Chocolate, king. Beleza, beleza. Onde vem chocolatinho. Aqui é a área residencial e tudo mais, né? Ó, e a gente tá conseguindo dinheiro, gente. Estamos rendendo dinheiro, porque a gente tá com 78. Vocês lembram que a gente tinha descido pra 65, né? Então, mano, tá funcionando, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Essa usina, ela tá funcionando. Isso aqui é o quê? Uma usina de madeira? O que que é? Acho que é de madeira, né? De slime? Não sei. Ó, tá acontecendo coisa ali, velho. Tá acontecendo coisa ali, mano. Tô ganhando dinheiro, velho. Tô achando legal. Tô achando legal esse negócio aqui, ó. Só que o que que tá, gente? A gente pode demolir essa área aqui agora, provavelmente. Deixa eu ver, ó. Melhorar depósito de lixo. Beleza. Quero muito. Quero muito. Beleza. Ah, galera, aqui vai ser o lugar. Nossa, olha aqui o primeiro cidadão nosso. Que legal. Aqui vai ser, ó. Serviço de aluguel de armazenamento cidadões. O quê? Mil por mês. Ok. A gente gastou um dinheirinho. Estamos com 28, mas tá rendendo, gente. Então, vamos lá. Agora que a gente já tá com as paradas mais legais, a gente pode aumentar a velocidade aqui. Por quê? Porque a nossa cidade vai ficar maior e a gente vai conseguir mais coisa, entendeu? Só que aí tá. Deixa eu falar com ele aqui, ó. O que resta fazer? Bem, agora podemos ver sua cidade crescer. Os cidadões se mudarão. Se mudarão. Estruturas serão construídas. E você terá fundos para zonear mais terras. Ah, beleza. Ficarei aqui e ajudarei você se algo importante acontecer. Também tenho algumas opções úteis para você. Pressione os botões. Há também alguns projetos grandes de obras que podem ser construídas. Dê uma olhada neles. Beleza. Opções de jogo. Precisa de mais. Consertar a velocidade. Não, opções de jogo. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver o negócio aqui, ó. Alterar som. Ah, atrar dicas. Não. Alterar lojas. Hum... Não, na verdade nada aqui, velho. Não, não, não. Voltar para a prefeitura. Beleza. Eu vou voltar para cá. No caso, ele não vai precisar ajudar em nada aqui agora, gente. A gente só precisa gerar dinheiro, né? E isso a gente está conseguindo porque está gerando ali para a gente conseguir ir aumentando a nossa cidade, né? Eu só preciso fazer a seguinte coisa. Agora que a gente já tem a coleta de lixo, deixa eu ver se tem algum lixo que vai ficando para trás aqui, velho. Porque se tiver, esse negócio aqui vai ser zoado, hein, velho. Vai ser zoado. Mas a gente já está com 64 mil, velho. 64 mil, mano. Estão rendendo. Cansado de viver correndo para a prefeitura. Você tem um relógio. Ah, tá. Isso aqui está dando dica para a gente. Tá, pelo menos não está tendo mais lixo aqui, galera. Os lixinhos que eu peguei no começo agora não estão ficando mais aqui porque a nossa cidade está ficando maior e mais legal, velho. Está da hora, mano. Menu principal. Calma aí. Tá, eu posso comprar mais coisas, gente. Eu posso demolir lote. Eu posso também... Zona em air lote. Cara, eu acho que eu quero fazer mais lote, gente. Porque eu preciso que a minha cidade renda mais. Então, eu vou fazer exatamente aqui, ó. Ou, beleza. Eu posso criar comércio. Eu acho que comércio é mais legal, ó. Vamos criar aqui. Não há energia neste... Ah, tá. Opa, opa, opa. Criei errado, criei errado. Ó, vamos criar aqui, ó. Pô, onde tem energia, galera. Fechou, mano. A gente gastou aqui um dinheirinho, mas a gente vai render mais dinheiro também. Então, vai ser da hora. Vai ser da hora e a gente vai aproveitar, mano. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar nesse negocinho aqui. E tá, ó, tá construindo. Tá construindo. E a gente pode também... Ó, a gente pode construir um parque. Só que a gente tem que ficar ligeiro. Porque nesse mapa aqui, no mundo normal, meio que tá construindo, né? A cidade pode acontecer coisas ruins, né? E pode acontecer, gente, deslizes naturais, velho, aqui, mano. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nessa parada aqui, ó. Mas tá aí. É... Gente... Vocês lembram que eu falei dos deslizes aqui? Então. Aconteceu. Olha só, pegou fogo aqui a casa, velho. Meu Deus, por sorte... Por sorte, né? Atualizou aqui. A gente não perdeu tanta coisa. Mano, que coisa maluca, velho. Que coisa maluca. Tá, eu tenho que ganhar aqui, ó. Trinta mil. Beleza. Opa, 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 opa. Gente, conseguimos fazer uma coisinha legal aqui, hein? Ó, a gente vai criar a nossa primeira área aqui para os cidadões. Que é um parque, velho. Nossa, perfeito, galera. Vamos ter um parque. E o parque vai ficar exatamente... Ah, não pode ficar perto de coisa de lixo aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, não. Calma aí. Calma aí. Tamo com um dinheirinho aqui da hora. Ó, tá rendendo. Mas eu preciso... Cara, eu acho que eu vou ter que juntar trinta mil para criar outra usina elétrica. Na verdade, não, ó. A gente pode fazer aqui, ó. Nossa, perfeito. Calma. Ah, não há. Ah, mano, tá de caô. Não, eu vou fazer aqui, ó. Beleza. Fiz aqui. Não tá tão longe, mas também não tá tão perto, né? Na verdade, ó. Ó. O que? A gente desbloqueou. Nossa, entendi. Olha a nossa prefeitura, gente. Ela tá ficando muito mais legal. Caraca, ela ficou muito top. E olha só os cidadões aqui, mano. Mano, que irado, maluco. Que irado mesmo, galera. Oh, na moral, tô achando legal aí, velho. Então, a gente literalmente tá vivendo como o prefeito aqui, mano. Ó, vote Little Paulo prefeito. Nossa, tem até um carro de polícia. Mano, tá ficando muito legal nessa cidade, gente. Olha isso, mano. Olha o corpo de bombeiro. Ah, agora se acontecer outro incêndio. Minha que a gente vai conseguir, né, ajudar. Caraca, velho. Que legal, na moral. Opa, opa, opa. O que que tá acontecendo? Ah, o bicho não tava com sono só. Tá, a gente tá com 56 mil ali ainda, gente. Tá, mano. Olha o parque que a gente criou. Bem-vindo ao infinito dungeon. Nananana, ó. A gente pode pegar moedinhas aqui, gente. Pera, pera. Deixa eu ver. A gente pode pegar aqui, ó. Coisas pra gente. Ok, o que que eu peguei aqui? É, Red Infinite Crystal. Beleza, peguei. Pra quem serve? Boa pergunta. Eu não faço a mínima ideia também. Mas tamo aí, filho. Tamo aí. Calma, calma. Beleza. Isso aqui sabe por quê? Pilha de moedas pequenas. Beleza. Criei algumas pilhas aqui. Tá rendendo, gente. Tá rendendo aqui pra gente. Não tá, tipo, perfeitamente perfeito aqui ainda, né? E tudo mais. Ó, tem até a data ali em cima, gente. A gente tá no dia... No mês 8, né? No dia 23 de 2001. Que legal, velho. Que legal. Tá, calma, calma. A gente precisa aumentar mais ainda a nossa cidade aqui, velho. Precisamos aumentar mais coisas. E o que que a gente pode fazer? É meio que trazer mais energia pra essa cidade. Só que pra mim fazer a energia, eu preciso de 30 mil. 30 mil pra criar uma nova usina elétrica, velho. E tipo assim, eu não consigo ainda, né? Tá, pra mim aumentar isso aqui, eu preciso do quê? Para desbloquear, tenha 5 lotes comerciais. Tá, ok. 5 lotes comerciais, velho. Eu tenho 2, né? A gente tem que criar mais casinhas aqui, gente. Pera, eu vou... Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou criar... Ó, tem uma zona comercial aqui, né? Então, eu vou criar um lote residencial aqui. Beleza, beleza. Ó, que legal, mano. Na moral, que mapinha mais da hora, gente. Ó, eu quero muito fazer aqui, talvez, uma série aqui no canal com esse mapinha aqui, velho. Porque, na moral, é muito irado mesmo. Galera, olha isso que show, velho. Mano, muito brabo. Muito, muito brabo mesmo. Cê é louco, sem dúvidas. Muito irado. Ó, 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 ó. Ó, as coisas aconteceram, gente. Isso aqui não tinha antes não, velho. Que? Essa área residencial é muito mais da hora. Olha ela construindo. Meu Deus. Que irado. Que irado. Calma, coleta o lixo. Mano, eu acho que não tá dando... Não tá aguentando ainda, gente. O lixo tá... Não tá sendo suficiente ali, não, mano. Tem como a gente dar upgrade naquele lixo ali, não? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que não tem como, mas... Vamos dar uma olhada, né? Não, né? Deixa eu ver aqui, ó. Limpar tudo. É... Limpar tudo, filho. Eu utilizei aqui, ó. 90. Olha, chefe, não posso, honestamente, aceitar seu dinheiro. É... Quase não tenho lixo aqui. Ah, beleza. Nossa! Mano, da hora. Quase não tem lixo. Então tá tranquilo, velho. A gente nem tá precisando coletar muita coisa. Cara, olha só, galera. A nossa casinha aqui, na verdade, tá ficando muito gigante, velho. E tá gerando muita grana pra gente. A gente já tá com 155 mil, velho. Isso em alguns dias, né? Na verdade. Caraca! Olha, era dia 8, né? A gente já tá exatamente no dia... Ah, não. Na verdade, tá indo rápido, na verdade, ali. Eu já tô confundindo ali. É porque a gente já tá no mês 11. Vai dar um ano já de cidade. Caraca, mano! Praticamente a gente tá muito bem, velho. Você tá doido? Cara, que incrível. Que incrível. Tá, mas eu preciso de mais dinheiro, velho. Eu preciso de mais dinheiro. Mais, mais, mais e mais dinheiro. Pra mim, gerar mais energia aqui pra essa cidade. Então, por favor. Ó, 190. Beleza, 190 mil. Eu preciso de... 130, né? Não, na verdade, de 300. Deixa eu ver. Nossa, é 300, velho. Energia... Caraca, isso aqui é muito caro, velho. Isso é doido, gente. É muito caro. Pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que tem pra cá. Olha só como que a nossa cidade tá ficando, gente. Dá pra gente aumentar tudo aqui ainda, mano. Isso é doido, velho. Que top, velho. Ó, ônibus escolar. Deixa eu ver se eu consigo falar com esse carinha aqui que vai me ajudar, né? Que é o prefeito. Local comercial abandonado. Ah, tá. É o assessor. Que susto. Luke continuou. O que que tá acontecendo, meu Deus? Deixa eu ler. Luke continuou incomandando todos os... Não, não, não. Queremos fazer uma colaboração. Então, todos eles fecharam o elogio. Feliz ano novo. Ah, que top. Que, eu falei que ia dar um ano. Conseguimos fazer um ano, velho. Que da hora, gente. Ô, na moral, muito legal, mano. A gente tá com quase 200 mil de grana. 200 mil de grana, fião. Tamo indo bem, hein, fi. Tamo indo bem, hein. Caraca, papai. Caraca. Tamo indo muito bem mesmo com essa cidade aqui. Fui, virou o Paulo para o prefeito, gente. Pode voltar. Pode voltar aí, fi. Pode voltar que virou o Paulo aqui, ó. Vai virar o prefeito da morte mortífera suprema, fi. Tá maluco? Tá maluco, fi. Deixa eu ver aqui, ó. Posso falar com os cidadãos? Silêncio. Beleza. Ele mandou um silêncio, Bruno, para mim. Calma, calma. Deixa eu ver, ó. Eu preciso falar com os cidadãos, né. Muitas pessoas por aqui estão... Parabéns! Até o... Nossa! Uou! Que louco! Deu aprimoramento. Calma. Quanto que é? Nossa, 150? Tá. Gastei, gente. Eu gastei, mano. Eu queria colocar mais energia, mas isso aqui é mais importante, né. Por nossa... É muito melhor a gente ter meio que uma higiene legal para a nossa cidade do que meio que, né, da rua, enfim. Ó. Você joga fora... Ah! Que top! Pera. Joguei o dinheirinho. Uou! E ele ajuda a gente. Ah, que da hora! A gente tá ganhando mais dinheiro. Nossa! Que top, mano! Que top, que top, que top, que top, que top. Ó, então se eu, tipo... Se eu vir aqui e recolher, tipo, todo esse lixinho que tem por aqui, a gente consegue ganhar dinheiro. Então é muito mais legal a gente passar recolhendo o lixo do que pedir para ele limpar, entendeu? E aí a gente joga no aterro sanitário ali. Meu, que louco, velho! Na moral, muito show de bola. Ó, a gente tá com 67 mil, certo? 67 mil é bastante até. É bastante. Nossa, olha ali, gente, as coisas construindo ali. Que da hora, velho, ó. Só que o que tá? Se eu pegar esse lixinho e jogar o lixinho aqui, ó. Olha só. Joguei, joguei, joguei. Ó, eu ganhei mais mil. Ah, não foi tão da hora, não. Mas pelo menos tá top, velho. Tá top, tá top. Não vou negar, velho. Não vou negar que essa parada aqui tá ficando muito incrível. Eu só queria, de verdade, construir mais coisas. Eu vou criar... Ah, aqui não dá. Eu queria criar outra área legal aqui pra gente. Deixa eu ver. Você tem um lote abandonado. Eles custam dinheiro por mês e seu interesse demolí-los... Tá. Lote abandonado? Eu posso demolir, né? Calma. Na verdade, gente, tem mais coisa pra cá, velho. Olha aqui. Cara, dá pra gente fazer uma área legal aqui, gente, ó. Beleza, filho. Coloquei pra fazer uma areazinha legal aqui, gente. Cara, que perfeito. Eu não tinha visto isso aqui, gente. De verdade, ó. E aqui do lado, eu vou colocar, ó, mais uma área residencial pra gente. E olha que da hora, gente. Esse aqui é um outro parque que a gente criou. Ó, tá dando vontade de continuar jogando. Eu não quero nem terminar o vídeo, velho. Só pra vocês terem uma base de tão legal que tá esse negócio aqui. Cara, que incrível. Ai! Ai, eu acho que é normal. Eu acho que é normal acontecer isso, na verdade. Tá, a gente só tá com pouco dinheiro, né, na verdade. Deixa eu falar com os carinha aqui. A gente só tá com um pouquinho de dinheiro, né? Mas isso a gente vai conseguindo. Ó, a gente tem ali, ó, residência. A gente tem três residências, dois parques, um comerciais, uma indústria, uma usina de elétrica. Um ano já foi e abandono. Ai, gente, aconteceu um abandono, cara. Eu nem percebi. Meu Deus, que trágico, velho. Pelo amor de Deus, velho. Abandono não, velho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos só esperar aqui, ó. Terminar de construir as coisinhas aqui, velho. E aí eu vou finalizar o vídeo. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo novo. E, mano, a gente começou do zero e conseguimos construir, literalmente, meio que uma cidade inteira aqui no Minecraft, mano. Ó, não sei o que dizer, velho. Perfeito, 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 cara. Cê tá doido, gente. Que irado, mano. Que irado. Olha lá. Os cidadãos estão aqui. Tá dando tudo certo, gente. Tá dando tudo certo. A gente tá de dinheiro ali, ó. Olha a nossa população. A gente tá com 71 mil pessoas morando na nossa cidade, velho. E só falta dinheiro. Só falta dinheiro. Mais dinheiro a gente vai conseguindo com o tempo aqui, né, gente. Mas é o seguinte. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje começamos, então, uma cidade do zero até um nível muito alto e muito legal, velho. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Então, se vocês querem uma parte 2, não esquece de apoiar com o likezão e se inscreva aqui no canal pra gente fazer mais vídeos como esse. Lembrando também, se você quiser jogar esse mapa, é um mapa jogado na Minecraft Windows 10, que é grátis. É só você escrever o nomezinho de Simburbia lá e você acha que é totalmente de graça e vem jogar comigo, tá bom? Então é isso, gente. Um forte abraço. E é nóis. Falou e tchau.